Abertura Para o meio, olha o Pops está dividido A bola sobra dentro da área GOOOOOOOL Neste segundo tempo, bola para a área Toque do Leymar 100 vezes Leymar Desço na bola, lá vem a bola E na frente da grande área, o desvio GOOOOOOOL Lá vem o Leymar, pé direito na bola A batida GOOOOOOOL Recebeu o Felipe Anderson Que bola! Chegou o deputado Até o Leymar fez aqui também, agora ele foi a abertura GOOOOOOOL De novo, tá afim E vai pra cima do Gustavo, já passou Agora tem o Marquinhos, vai chegando o Felipe Anderson Pra ele, a batida GOOOOOOOL 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 Olha a chegada de novo do Anderson Carvalho O Cristian tá aberto aqui na direita, ele preferiu pelo meio Chegou o time, bateu um pouquinho, a bola vai entrando GOOOOOOOL GOOOOOOOL Bortes com o pé direito Bortes correu, bateu GOOOOOOOL E lá no pé direito GOOOOOOOL GOOOOOOOL E a seguinte, alteração Lá dentro do Anderson GOOOOOOOL 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 Intermediário pra marcar, olha o Neymar, pode até bater Pé direito, vem a batida, golaço GOOOOOOOL 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 Do Santos A liga abrança do Neymar, bola alta na área, subiu, Barges pegou, largou o goleiro O jogueiro bateu, GOOOOOOOL Para dentro da bandeira, bateu o Neymar, a bola, veio o desvio! Gol! Tentou de novo por meio, olha o Bracena! Gol! Olha o Juan, pode bater, rolou pro Ganso, fez um corte pro Neymar, que bola, veio o goleiro por cobertura! Gol! Gol! Henrique, olha o Juan cruzando pra dentro da área, ajeitou ali o Dima, vem a batida! Gol! Pegou ali o Kardec, o Arouca vai caçando o livre pelo meio, bola pra ele, entrou na grande área, veio o goleiro, foi triplado, Arouca, gol, aberto, batida! Gol! 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 Ganso, lançamento pro Ibsen, com adição legal pra ele, deu um toquinho! Gol! Gol! Tudo soltou! Olha que bolão do Emano, o Felipe Anderson se arrumando, ajeitou pra chegada do Dima! Gol! Gol! Na bola na grande área, parte o cruzamento, bem fechada, falhou deles! Gol! Aperta o Santos, roubada de bola Olha que bola, na frente para o Leymar Passou pelo goleiro, olha o gol GOOOOOOOL Se puxa de pé direito, faz dar a linha com a rouca Como se for a Zé Atravante Devoleu, Bruno Anso Roubou pra casa, vai sair o gol GOOOOOOOL Olha que bola, pau, lembuada Neymar tomou, fez a vida, fez a dentro da área Vem o goleiro, a batida GOOOOOOOL Chegou na linha de fundo Lá vem o cruzamento, subiu o borde GOOOOOOOL Girazaga voltou pro Durval O vento, o Ibsen, o Niquel Canharano Batida, golaço GOOOOOOOL Autorizado o Neymar, lá vem ele Paradinha, pé direito, a batida GOOOOOOOL Vai de lado, toma a distância Pé direito, a batida GOOOOOOOL Os quentes do Elan, principalmente Pela pelo gol do Rafael Caldeira GOOOOOOOL GOOOOOOOL Fez um passe pro Felipe Anderson Invadiu na velocidade pra trás pro Dima GOOOOOOOL GOOOOOOOL Pela bola pro Neymar Ajeitada de cabeça pro GOOOOOOOL Ficou pro Ganso Olha, é pro Roberto GOOOOOOOL 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 Manda bola pro Neymar Que bolaça pro Ganópol Olha o Neymar, bateu pra dentro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Henrique, colocou pra entrada da área GOOOOOOOL 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 O Reiland acompanha Neymar vai, saiu do marcador Encarou o goleiro e tocou GOOOOOOOL GOOOOOOOL O Neymar, o Neymar partiu, o Neymar chegou de pé esquerdo, fez a fita, o Neymar dá um toquinho! Gol! Chocou! Agora sim ele se deslocou, foi pra bola, bateu! Gol! Ganso tocou, pro Neymar, escapou do Paulo Miranda, foi pra área, encarou, bateu! Gol! Tocou pro Neymar, pé direito, bateu, o goleiro toca na bola! Gol! Neymar, gingou, fez o cruzamento, olha o Maruca tentando proteger, voltou pro Neymar! Ganso! Gol! Agora que boa bola lançada pro Ganso, ficou na cara do goleiro, driblou! Conseguiu salva o ano, ação da volta, Neymar! Pro gol! Neymar! Vai pra cima, o torcedor se agita, boa bola pro Hernando, saiu na cara do gol, fez o cruzamento pro Anacatec, pro gol! Alon Kardecki do tempo! Alon Kardecki do tempo! Aplausos Aplausos